Eu quase desisti do dia de hoje Sendo 100% sincera com vocês, eu quase desisti do dia de hoje Agora são duas e meia da tarde de uma quinta-feira e eu não fiz praticamente nada ainda no dia de hoje Mas calma que eu vou explicar o contexto Ontem, dia 10 de maio, completou um ano que a minha avó materna faleceu Eu era muito próxima dela, então foi particularmente um dia muito delicado pra mim, sabe? Eu fiquei mais na bad, reclusa, fiquei com a minha família E ainda pra completar, de noite eu tive simplesmente muita, mas muita cólica Eu tomei remédio pra conseguir dormir melhor E aí você pensa, tá Val, então tu acabou acordando mais tarde? Não, eu acordei ali por volta das oito e meia da manhã Mas sabe quando tu fica simplesmente com aquele sentimento de procrastinação tomando conta de ti? Eu não sei racionalmente explicar como é que as horas do dia passaram hoje Já são duas e meia da tarde e eu não fiz praticamente nada As horas do dia foram passando e eu não sei, eu fui enrolando, fui empurrando com a barriga Eu fui vendo tudo que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo não fazendo nada E honestamente, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi que já era duas e meia da tarde foi Ok, já perdemos o dia de hoje, já assumi essa derrota, deixa que eu faço tudo amanhã Mas não, gente, decidi que eu não vou aceitar esse sentimento de procrastinação Essa coisa ruim de ficar deixando pra depois E eu parei pra observar que normalmente eu nunca durmo antes das onze da noite E agora são duas e meia da tarde Ou seja, eu tenho mais de oito horas ainda pela frente no dia de hoje pra fazer inúmeras coisas A gente não tem que ficar aceitando a derrota do dia só porque as coisas não saíram exatamente de acordo com o que a gente tinha planejado O importante é a gente tomar consciência de Ok, estou procrastinando, não quero mais fazer isso e beleza Daqui pra frente, o que eu posso fazer de diferente? E daqui pra frente, não é amanhã, depois de amanhã, é hoje, agora O que eu posso fazer agora pra mudar essa situação? Então eu decidi começar a gravar esse vídeo aqui com vocês às duas e meia da tarde Um horário que eu nunca costumo começar a gravar vlog Eu sempre gravo rotina da manhã ou rotina da noite Mas não, vou me desafiar e desafiar você que também tá aí enrolando, tá aí procrastinando Empurrando com a barriga as prioridades pra fazer esse dia valer a pena Independentemente da hora que você tá assistindo esse vídeo Se é cinco da tarde e você tá procrastinando o dia inteiro Agora vai ser o momento de você se motivar e ainda fazer o seu dia valer a pena Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Assim como eu sei também que eu não vou me arrepender Então antes de tudo, já deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E sem mais enrolações, bora começar esse dia Essa tarde muito produtiva Fugindo da preguiça e da procrastinação E eu tenho certeza que no final do dia eu vou estar muito satisfeita E satisfeita de ter registrado todo esse processo aqui com vocês Sem mais enrolações, bora lá pro vídeo Obviamente já fiz um café Porque vocês sabem, eu não funciono sem café E aí Tchau, tchau. Vocês vão ser a prova viva nesse vlog de que no final do dia eu vou ter preenchido pelo menos 90% das minhas metas diárias aqui. Obviamente todos os dias a gente tem algumas falhas, às vezes eu falto cumprir com uma coisa, às vezes com duas, mas hoje vocês vão ver. Vai faltar só rotina matinal porque amanhã eu já passo, mas o resto eu ainda tenho controle e vou dar conta de fazer. Ok, gente, já estou no carro, pronta para ir para a academia. Estou muito faceira porque meu pai comprou um tripé agora para levar junto no carro, então os vlogs vão ficar ainda mais interativos, consigo gravar ainda mais para vocês agora. Mas enfim, queria mostrar para vocês uma coisa que eu estou feliz demais, que está facilitando muito a minha vida. Hoje eu estou gravando vlog com o celular e eu estava ficando com pouca bateria. Aí eu estava naquela confusão mental de, ok, como é que eu vou para a academia tendo que gravar vlog, vou levar meu celular junto, vou gastar ainda mais bateria, vou voltar para casa, vai estar com menos bateria ainda, não vou conseguir terminar de gravar o vlog. Mas agora eu não tenho mais esse problema porque eu finalmente, depois de anos atrás de um bom, estou com um carregador portátil. E não é qualquer carregador portátil, né gente? Fala sério, eu nunca vi um carregador portátil tão lindo assim. Esse aqui, obviamente, para ser lindo assim só podia ser da GoCase. Eu estou apaixonada por ele, está facilitando muito a minha vida. Nós temos inclusive cupom de desconto no site, eu vou deixar aqui do lado na tela para vocês poderem também garantir os produtinhos de vocês. Esse carregador portátil eu estou levando para tudo quanto é lugar, para a faculdade, para a academia. Quando eu tenho que sair, eu levo ele junto na bolsa, dá para levar para a escola, para o trabalho. É um facilitador de vida, gente. Eu só levo junto o cabo do meu carregador e deixo ele carregando dentro da bolsa, em qualquer lugar. E aí quando eu volto para casa, a bateria dele já está cheia. Ou seja, é um baita de um facilitador, eu estou amando. Então eu queria mostrar para vocês porque, gente, é meu show-dó, muito lindo isso aqui. Eu amei. Sabe o que seria engraçado? Se a primeira vez que eu me gravasse dirigindo, ainda acontecesse alguma coisa. Mas graças a Deus, eu estou muito firme na minha direção. Completei um ano já com carteira de motorista. Então não teremos perrengues por aqui. E como eu já tinha dito para vocês, levei o carregador portátil junto comigo no treino. Então facilitou demais a minha vida, porque enquanto eu treinava, meu celular já ficou carregando. E quero aproveitar para lembrar vocês que tem várias promoções rolando no site da GoCase. Inclusive o carregador portátil está com R$100,00 de desconto. O carregador com o suporte junto. E vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Vocês podem personalizar. Até mostrei para vocês aí na tela um exemplo. Tem centenas de opções do carregador portátil. Tem branco, tem preto, tem de todas as estampas possíveis. De bichinho, de flor, de pessoa, com frase. Então as opções são infinitas. Eu vou deixar o link do site da GoCase aqui na descrição do vídeo. Para vocês entrarem e já darem uma olhada nas promoções que estão rolando. Porque tem realmente bastante coisa legal nesse mês. E vocês podem ainda usar o nosso cupom VALVIEERA para desconto. O inverno está chegando e começa a ficar com medo da minha pele. Vocês não tem noção do quanto eu sofri com a minha pele no inverno do ano passado. O tanto que ela ficou ressecada, alérgica. E eu percebi que ela estava começando a ficar assim de novo. Ou seja, já mostra que é de fato a estação. É o tempo mesmo. Então eu estou cuidando muito dela, hidratando muito toda a região dos olhos principalmente. Que é onde eu sou mais sensível, mais chatinha. Ok, gente. Agora são 6 horas da tarde. Eu fiz um treinão na academia. Vocês não tem noção. Eu cheguei na academia, era 4 e 15. Eu treinei até 5 e 40. Foi assim, maravilhoso. Saí de lá renovada. Aí vim para casa, tomei um banho. Já passei um perfume, fez meu skincare. Então estou assim, prontíssima para seguir o dia. E eu estou com muito ânimo. Muito gás. Como se assim, agora fosse 8 horas da manhã e não 6 da tarde. Então assim, valeu muito a pena. Eu fico pensando que se eu tivesse ficado em casa com aquela sensação de... Ai, já acabou o dia, deixa para amanhã. Não estaria treinado. Não estaria com essa sensação maravilhosa. E agora já estou super empolgada para cumprir com as minhas outras metas que eu coloquei. Para tornar o dia de hoje mais produtivo. Então eu vou fazer um lanche. Vou ler durante 30 minutos. Vou responder meus e-mails. Já vou estudar uma aula que vai dar mais ou menos 50 minutos. Vou trabalhar, que eu tenho um vídeo para gravar hoje. Vou editar esse vlog. Começar a editar pelo menos ainda hoje. Então assim, obrigada Valdo às duas e meia da tarde que decidiu não desistir do dia de hoje. Cantinho devidamente pronto para continuar com as minhas metas do dia. Vou ler agora os meus 30 minutos que eu coloco como meta diária. Eu estou lendo esse livro que se chama Nação Dopamina, se eu não me engano. Ele é bem interessante. Não é um romance, é mais um livro de estudo comportamental mesmo. Mas eu estou gostando bastante de intercalar minhas leituras com livros que ensinem algo mesmo. Esse livro é bem bom, bem didático. Vou comer um pãozinho que eu amo e tomar um caputino. Gente, vocês não tem noção da saudade que eu estava de tomar caputino. Quem me acompanha mais tempo no canal sabe que eu tomava todos os dias de manhã. Aí eu substituí por café preto, que menos calórico, enfim, encaixava mais na minha dieta. Mas daí uma vez por semana, assim, quando dá vontade, eu tomo um caputino. Então estou bem animada porque está friozinho hoje, está o clima perfeito. Então pãozinho quentinho, caputino e uma boa leitura. Bora lá que depois tem uma sessão de estudo de uma hora. Depois de ter finalizado meus 30 minutos de leitura, fui fazer minha sessão de estudos, como eu tinha dito para vocês, que era uma das minhas metas para recuperar a procrastinação desse dia. E já lembrando, gente, essa capinha que está aparecendo aí no vídeo é uma capinha de notebook também da GoCase. Ela é linda, espaçosa, ela é perfeita em todos os detalhes. Eu tenho usado muito ela. Inclusive, muitos dias da faculdade eu não levo mais mochila. Eu levo só essa pasta para notebook porque ela é muito espaçosa. Eu coloco junto notebook, caderno, caneta, carteira. Ela é linda e no site também tem várias opções de estampa para todos os gostos e tamanhos de notebook também. E todas as capinhas agora, está rolando uma promoção muito legal que estão com 25% de desconto e mais 10% de desconto com o nosso cupom VALVIERA. Mostrei na tela para vocês algumas das opções de capinha, são bem variadas. Vocês podem personalizar também. Elas são super lindas e dá para usar tanto para quem trabalha, estuda, faz faculdade, cursinho, enfim. Então, deixei já de dica para vocês aí conferirem no site essas outras promoções. Mas enfim, gente, adorei fazer essa sessão de estudos e eu já estava ficando super satisfeita. Eu tenho gostado muito de estudar assuntos além da faculdade. Inclusive, eu estudo muito mais sobre comportamento humano, estudo muito mais os cursos fora da faculdade do que na própria faculdade, sendo sincera para vocês. Eu tenho gostado demais de me aprofundar em conteúdos que explorem como ter uma rotina mais produtiva, hábitos mais saudáveis, como regular o nosso comportamento e usar ele a nosso favor. E esses conteúdos despertam muito o meu interesse, é uma coisa que me encanta muito. Inclusive, eu estou planejando começar a trazer mais conteúdos aqui para o canal, para o meu Instagram também, que se você não me acompanha, já vai lá me acompanhar, arroba valviera.st. Estou querendo trazer mais conteúdos que explorem, de fato, dicas práticas e conteúdos de valor para que vocês consigam alcançar a melhor versão de vocês, que eu sei que esse é o principal motivo pelo qual muitos de vocês me acompanham, né? Querer ter uma vida melhor, mais produtiva, uma rotina mais estratégica e alcançar a melhor versão de vocês. Então, quero começar a ajudar vocês de uma forma mais prática e mais pontual nesse sentido. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu, particularmente, estou bem empolgada para começar a trazer conteúdos assim por aqui. Gente, já está super tarde. São 11 horas da noite. Eu terminei de estudar, eu fiz uma sessão de respostas de e-mails. Eu tinha vários e-mails para responder, para dar retorno, para enviar propostas também. Então, tirei uns 30 minutos para fazer isso. Depois, fui jantar e assistir um filme com a minha família. E o filme era muito longo. Então, já são 11 horas da noite. Mas, gente, você tem noção? Eu consegui fazer tudo que eu me comprometi a fazer lá no início do vídeo, quando eu peguei meu planner e anotei algumas metas. E, cara, foi crucial, porque com as metas eu consegui ter muita clareza do que eu queria fazer, a ordem que eu queria fazer, o que era prioridade. E, realmente, não coloquei esse dia fora. Estou me sentindo muito mais satisfeita, muitas vezes, do que em dias que eu acordo já motivada e faço tudo. Ter conseguido passar por cima da procrastinação, da preguiça, mesmo na metade do dia já, tendo passado relativamente, e conseguir fazer dele um dia produtivo, cara, sem sensação melhor. Então, estou muito feliz e estou morrendo de sono. Então, vou me arrumar já, abrir minha cama, como eu gosto de dizer, para ir dormir, que amanhã temos um longo dia pela frente. Por hoje, vou ficando por aqui. Espero demais que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha motivado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, que isso é super importante para mim. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.